Música A doença falsoforma é a doença genética mais prevalente no nosso meio E é uma doença onde os efeitos se iniciam desde a primeira infância E o que se sabe da experiência internacional é que as crianças Você tem um índice de mortalidade de até 20% até 5 anos de idade O marco, a clínica da doença principal são as crises de dor óssea e dor articular E isso influencia intensamente na qualidade de vida dessas pessoas Então esse workshop é muito importante porque ele vem marcar uma mudança de mentalidade Dentro da saúde pública do Distrito Federal De que esta população necessita de uma atenção integral E essa atenção integral deve ser executada em rede As várias unidades de saúde, tanto da atenção primária, da atenção hospitalar Até chegar nos ambulatórios de hematologia especializada Eles devem estar conectados para que o paciente tenha acesso à atenção em todos os níveis Então essa é a importância desse dia Isso é uma forma de a gente levar o estado atual de arte no tratamento da doença falciforme Para os nossos colegas e para os pacientes também No ano passado nós tivemos um e agora temos outro Só que o mais importante é que além do workshop O secretário hoje assinou uma portaria que estabelece uma política pública Pela qual ela organiza toda a rede numa estrutura para o tratamento desses pacientes Que vai desde a gestante, que ela é acompanhada de gestação de alto risco Ao nascimento da criança, ao bebê, a criança e o adulto De uma forma contínua e harmônica De modo que ele possa se crescer e desenvolver de uma maneira mais normal E sem tanto sofrimento como esses pacientes têm Essa portaria foi discutida durante pelo menos 15 reuniões A associação Abradifal no caso estava junto na mesa Nós fazemos parte do comitê técnico de hemoglobinopatias E esse comitê se reuniu, como eu disse, mais de 15 vezes Para a gente poder falar, definir o que seria o ideal nessa portaria É claro que como o pessoal falou, os profissionais de saúde A gente não pode inventar a roda, já existe a portaria do Ministério da Saúde E a gente seguiu mais ou menos aquele caminho ali E os protocolos de atendimento nas crises álgicas Na gestante, no adulto Todas as questões que envolvem a fosfora Foram discutidos pelos profissionais de saúde Eles definiram como é que seriam esses protocolos Seguindo, claro, o protocolo do Ministério da Saúde O que a gente acredita que foi muito benéfico também Foi que a gente conseguiu, nessa portaria Colocar a questão da escola Que a gente considera muito importante Essa criança na escola A gente precisa de assistir ela com cartilha Não ela, o profissional que vai trabalhar com ela, com o professor Uma dificuldade que nós temos é exatamente o cadastramento Porque é difícil encontrar o acesso Essa doença Ela pega desde altos escalões do extrato social Até os mais desprovidos E esses são os mais vulneráveis Porque é uma doença terrível Ela entra em crise por baixas temperaturas Altas temperaturas, baixa umidade, infecções E como eles estão em próximas condições de vida De residência, etc Eles são os mais suscetíveis Agora, com isso, a gente hoje está esperando Que eles tenham um fácil acesso E um atendimento adequado Dentro de todas as unidades da rede pública E um atendimento adequado